Oi, eu sou Sheila Ferreira, estilista e modelista pet, costuro há mais de 25 anos mas há 12 anos eu resolvi me especializar em moda pet devido ao amor que eu tenho pelos bebês de quatro patas e também ao crescimento desse mercado pet aqui no Brasil, desse mercado maravilhoso aqui no Brasil e também porque observei que havia poucos profissionais nessa área e os que tinham não traziam muitas diversidades, tanto em modelagem, tanto em modelitos e também em tamanhos os que tinham usavam muito modelagem básica, roupinhas básicas para cachorro, aquele basicão mesmo e os tamanhos geralmente eram para os pequenos, de porte pequeno e mini não tinha modelagem para porte grande e gigante então eu resolvi me especializar na moda pet quando eu migrei para a moda pet, aqui no Brasil não existia um curso específico que ensinasse como tirar corretamente as medidas do pet e como fazer uma modelagem pet confortável e elegante para os pets era sempre a mesma coisa, sempre modelagem básica sempre capinhas, essas modelagem básica sem glamour nenhum, né e eu queria trazer algo mais, eu queria algo mais para os pets e resolvi me especializar, eu corri atrás e hoje sou a única modelista pet brasileira especializada e expert em modelagem digital que abrange do mini ao gigante a nossa tabela de tamanhos é a mais abrangente do Brasil porque ela é a tabela universal ela é usada no mundo todo pelas maiores marcas e grifes pets do mundo como eu tive que correr atrás, tive que pagar muito caro para ter o conhecimento que eu tenho hoje resolvi passar isso adiante e resolvi estar fazendo os meus cursos e hoje eu trago para vocês a segunda edição uma edição maravilhosa essa edição ela é mais voltada para o inverno e também para aquelas peças pós-operatórias e também tem muitas camas e muitas fantasias vocês vão amar traz aqueles modelos quentinhos para agasalhar os nossos bebês de quatro patas para garantir o conforto de uma estação gostosa e aconchegante assim como também traz a funcionalidade dos artigos pós cirúrgico e também o conforto das maravilhosas camas peças essas que sempre vende tanto no inverno como no verão e também o charme das nossas fantasias que também são peças muito vendáveis nessa edição você irá receber mais de 37 modelagens mais de 37 modelos em pdf os arquivos são separados por tamanhos totalizando mais de 310 moldes você irá aprender a costurar todos os modelos um passo a passo nas videoaulas que está incluso nesse curso participará da maior comunidade pet do brasil através do nosso grupo de facebook feito para vocês alunas onde você tirará todas as suas dúvidas e também poderá postar as suas peças feitas com os nossos moldes eu estarei com você nessa jornada te auxiliando e tirando todas as suas dúvidas o que você vai receber nesse curso o acesso às videoaulas do passo a passo de cada modelo o acesso ao maior pacote de modelagem pet que eu já fiz que são mais de 37 modelos totalizando mais de 310 moldes e tem mais os bônus manequim pet cachorrinho e gatinho e tem mais a planilha para você precificar as suas peças eu vou estar ensinando você usar a planilha corretamente e assim você irá conseguir precificar corretamente a tua peça as nossas modelagens elas prezam pela beleza e pelo conforto do pet e são atestada e aprovada por mais de 12 mil alunas alunas estas que já estão faturando muito no mundo pet apenas fazendo as peças as roupinhas e camas e acessórios usando os nossos moldes você também vai receber a nossa tabela mundial de raças e tamanhos todos os nossos moldes são impressão fácil que você consegue imprimir até pelo celular apenas tendo uma impressora conectada você também vai receber no final do curso um certificado para você poder estar enquadrando, guardando, colocando aí no teu ateliê o acesso a esse curso ele é vitalício você pode acessar quando quiser e a hora que você quiser e na compra dessa edição você estará também ajudando a causa animal a amparar animal e tem mais você adquirindo esse curso hoje você ainda vai receber o nosso bônus extra que é os moldes dos emojis do humor esses bichinhos maravilhosos modelagem feita por mim são maravilhosos que faz sucesso tanto nos bazares quanto nas feiras em todo lugar que vai todo mundo quer um bichinho desse é vendável é sucesso de venda aproveite não deixe para amanhã essa promoção é por tempo limitado clique abaixo e venha fazer sucesso nesse mercado que não para de crescer aguardo você a a e a a